Vamos lá, Acla. Eu depositei aqui, já peguei uma AK, como eu mostrei pra vocês agora há pouco aqui na live. Vou mostrar ela de novo pra galera que chegou agora. Eu peguei essa AK 47 aqui com 30% de chance, não foi? 18, 18%. Porém, olha o Provebly Fair, mano, eu podia ter pego ela com 0.70%. Mas, tá bom, garantimos com 18. Ela vale mil reais, tá? E deixa eu mostrar de novo ela lá dentro do jogo pra vocês, pra vocês conseguirem ver. Ela veio um tanto quanto bonita, velho. Ela veio bem dourada, um pouquinho cinza aqui, com uma região bem azul aqui dentro do jogo. Eu acho que essa AK tem a tendência de ficar mais bonita do que a AK inspecionando nessa área. Eu acho que essa AK fica mais douradona ainda quando bate a luz, quando bate o sol. Uma AK que tem seu charme. Agora, vamos buscar... Vamos em busca de uma Blue Jam hoje, hein? Como quem não quer nada? Qual skin vocês acham que tem uma chance de vir Blue Jam? Essa Paracord aqui. Vocês acham que a Paracord Blue Jam é a de 258, a de 214 ou a de 291? A de 214, a galera tá falando. A de 214. Eu vou confiar no chat, velho. Mano, eu quero ganhar essa faca com 7 dólares. 7 dólares eu quero pegar essa Paracord 2.33% de jogo. Eu tenho esse sonho. Eu tenho esse sonho para hoje. 7 dólares virar uma faca de 214 e terceira tentativa. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Será que ela vê? Meu Deus. Vem o caralho! Gastamos 42 dólares nos aprimoramentos e pegamos a faca Paracord Casey Hartnett com 2% de chance. Olha aqui, foi na bita, foi na bita. Graças a Deus e olha só o Tamuji, Ministro do Ambiente. Com certeza o Tamuji, Ministro do Ambiente, tá assistindo aqui a live. Ele tava tentando com pouca porcentagem e fez uma faca de 100 dólares com apenas 70 centavos. Parabéns, Ministro do Ambiente. E lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGONET, cupom 40major, 40% de bônus no seu depósito. Hoje já fizemos a boa. Hoje já pegamos aqui, ó, em 6 tentativas. 7 dólares virou essa Paracord de 214. Ai, que delícia, cara. Eu acho que a nossa faca chegou. Chegou, chegou. Vale mil reais. Mano, acabaram de fazer o Souza. Deve tá na live também, né? O Souza em duas tentativas, tá? Ele só tentou duas vezes, obviamente. Ele tentou outras vezes, só que eu não sei se isso aqui foi hoje. Mas tá aqui, ó. Duas tentativas de 60 centavos nessa faca. 60 centavos. 1,20. 1,20 virou uma faca de 85. Olha o Ministro do Ambiente. Ô, Ministro. Que isso, Ministro? Na mesma página de Profit aqui, tem uma faca com 69 centavos e agora uma luva com 24 centavos. É o Ministro do Ambiente. O Ministro tem que compartilhar com o povo ou não? Tem, né? Quem aí do chat quer a sua porcentagem aí? Vamos dar uma olhada nessa faquinha. Ó. Interessantíssima, hein? Interessantíssima, hein? Linda. Linda, maravilhosa. Ai, vamos lá. Vou tentar mais uma. Olha o que eu tenho. Essa flip. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Calma aí, clã. Vou colocar 4 dólares. Que é isso, velho? Que isso, velho? Na hora que eu mudei, será que fez a diferença? Não, né? Não. Não fez a diferença eu ter mudado. Na verdade, fez, porque 0.5 não pegaria. Eu precisaria de um 0.98 pra pegar. 1% pegava. Uh, God. Deu certo, deu certo. Mano, a gente começou com 2 mil. 2 mil dólar. A gente já pegou 500 dólares e ainda estamos com 1.790 de saldo. Lindo, lindo. Caralho, a galera tá ganhando. O ministro do meio ambiente pegou outra faca, velho. Com 2%. Já chegou a faca? Mano, é tão bom quando o Profit vem, né, velho? Minimalware, StatTrack. Porra, eu peguei a AK Minimalware, Paracord Minimalware, a Flip Minimalware também. Vale 1.843 reais. Vamos ver como é que ela tá. Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam. Mas, guys, não tem importância. Ela vale esse valor aqui. Ela vale esse valor aqui. Inclusive, se eu quiser vender ela agora, eu posso vender ela por 1.200. Vendendo, tipo, na negociação rápida. Obviamente, eu não vou fazer isso. Mano, deu bom, né? Deu bom pra caralho. Gastamos 210 dólares do nosso saldo. E pegamos 573 dólares. Papo, esqueça tudo. Cupom desse mês de novembro. Cupom 40 Major. Naquele jeitão. Esqueça tudo. Rapo. E a gente vai continuar esse Profit aqui na live. Pra cima. Vocês que estão vendo no YouTube, vem pra Twitch. Twitch.tv.br Assiste esses Profits ao vivo. E eu deposito na conta dos inscritos lá também. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho